Estamos aqui hoje dando início a mais um episódio da nossa série de Rei Piratas aqui no Blocks Fruit. Então já vai deixando aquele like, ativa as notificações, porque hoje, meu parceiro, o negócio tá achando. Mas antes de qualquer coisa, eu já queria falar pra você que tem três vídeos aqui no canal, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O canal do Nicolas também tá aí na descrição, ele posta alguns vídeos de Rei Pirata lá, então dá aquela moralzinha lá. E, mano, dizem por aí, dizem por aí que quem não dá o like é pego pela Marinha, só boatos aí. Mas é o seguinte, Nicolas, cadê tu? Eu tô andando, aqui, eu tô escutando você aqui, ó. Eu! Deixa eu te fazer uma pergunta, que leva do Tarrão? Ah, de novo, me humilhando. 837, acho que é o melhor. 837, olha, eu vou te dizer bem a verdade, você tem 5 minutos pra você pegar 850, senão eu vou ir sem você. 5 minutos? É, você ainda tem dobro XP? Não. Já acabou? Era uma hora. E tu só pegou 16, 16 levels? Não, 21 levels só? Foi comer pão. E você deixou logada a conta? Deixei. Esse é o tal do mule. Mas uma coisa, uma coisa, se eu saísse, não conta, é? Não. Ah, não. Tá falando sério? Tô, uai. Por que eu tô amamentindo? Agora eu fiquei triste, hein? Uai, tem que ficar, porque agora a gente precisa... Eu, pra vocês terem uma noção, sem o dobro de XP, eu tava 850, fui pôr 877. Eu pei 27 levels e o Nicolas com o dobro de XP no mesmo tempo que eu, o pôr 21. Me ajuda, help me. Não, eu não vou te ajudar, não. Ah, agora eu não tenho mais motivos pra ficar mais pitola com você. Ah, paz e amor. E o pior é que aqui, tipo assim, o XP que pega aqui é pouco, porque, tipo, tu não consegue... Como eu posso explicar, tu não consegue... Não é uma missão com bastante level pra tu. É nu pra nenhum, direito. É, mas... O pior é que, assim, eu precisava que o Nicolas pegasse esse level bonito. Então, ó, Nicolas, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma colher de chá. Eu vou deixar você aí o pano. Pegue level 850, porque tu vai precisar. Bom, Nicolas, finalmente, finalmente, né, Nicolas? Finalmente, olha... Não, eu demorei um pouquinho, mas você demorou mais do que um pouquinho. Mas, enfim, gente, Nicolas já tá 850. E cadê você, ô, Nixolas? Vem aqui no... No café, café, café. Café, tô indo no café. Café com chocolate. Vem aqui no café, café. Café, café? Café, café. Vem cá no café, café. Café forte ou café fraco? Não, café é café, uai. Ah, mas você, você gosta de café forte ou café fraco? Olha, tem uma fruta aqui, dropada, spin. Eu que dropei. Vou guardar. De nada. Não, tipo assim, eu não vou usar. Eu vou usar com você, depois você vai entender o porquê. Bom, mas é o seguinte, Nicolas. Pra dar início a tudo isso, primeiramente, a gente tem que falar aqui, ó, que esse cara... Você vai fazer o seguinte, né? Você vai vir aqui, vai falar com ele e Brawl. Nossa, 30 mil de XP. Vai ser o Worth. Pega aí essa missão, tá? Que vai ser um negócio bom demais dar conta. E, ó, o seguinte. Essa missão vai fazer um negócio... Eu ainda não te falei, mas o pessoal já tá vendo aí no título do rolê já o que que faz. É que, tipo assim, o suspense é com o tour. É, eu realmente tô perdido do que é... Peguei, mas tô em cima do café. Agora tu vai ir lá onde a gente tava upando, lá onde a gente, tipo, tava lá naqueles bichinhos. É... E vai ter que derrotar, mano, de 50 desses caras, véi. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É um bicho bem pequenininho. Não é um bicho, é um ser humano. É. João, João. É modo de dizer. Ó, aí. Ah, e se for um bicho também. Se for muito pequeno, você vai falar que é um bicho anão. E aí? Eu nunca olhei... Eu nunca olhei pra um pinte e falei... Olha, um pinte anão. Um pinte? O que que é um pinte? Você entendeu o que eu quis dizer? O cachorro lá. Não, aí é pincher. Pincher. É, mas aí é um pinte pequenininho. O que que foi? Eu derrotei, não ganhei nada. Como assim? Ah, você roubou. Eu roubei? Jamais. Sai. 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 Ai, mano. Vou botar daqui já. Tá, gente. O negócio é o seguinte. Pra continuar aqui o rolê, pra continuar a missão, a gente precisa derrotar 50 desses daqui. Então, ó, Nicolas, vamos derrotar? Bom, gente, conseguimos aqui derrotar tudo que tinha pra ser derrotado. E agora a gente vai voltar lá no café pra falar de novo com o Bartilho lá, o menino doido, cara. Eita, teve Factory. Tá tendo Factory. Tá tendo Factory. E eu não vi. Será que dá tempo? Ah, eu acho que dá, véi. Se não der, não deu. Vamos, Factory. Tô indo correndo. Eita, não, 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 não. Pronto. Transforma aqui. Já acabou? Ah, não. Ainda não. Você falou o problema. Não, é que eu já tinha chegado aqui, fio. O pai marola demais. Cara, eu acho que vai dar tempo sim, véi. Delis, eu dou muito dano. Eu dou muito mais. Ah, é, Nicolas, assim, né? Não. Bom, mas, gente, é, eu pei dois levels aí fazendo a missão. A missão dá bastante XP. Isso é bom. Ajuda um pouco, tá ligado? Se eu tivesse com dúvida de XP, aí o negócio ia ser louco. Mas eu não tava, então, né? Fazer o quê? Faz parte. Eu acho que dá tempo sim, cara. Como eu tô dando bastante dano, tá o negócio... Nicolas, vá um pouquinho pro lado. A gente tá com um aliado. Vá um pouco pro lado? Isso, obrigado. Perdão, é porque a gente tá com um aliado, eu não vi problemas. Não, é que daí fica irritando você em vez de irritar o negócio, entendeu? Ah, entendi, entendi. É que o negócio ali não reconhece muito bem e tal, você fica desse jeitones, mas tá tudo certo. Vá, meu parceiro! Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Nicolas. Quanto dinheiro você tá? É 7.771.000. Cara, eu tô com 11.500.000. Caraca! E eu ainda tenho o dobro, viu? Não, eu também tenho. Ah, João... Ué, eu comprei o dobro pra você. Eita! Ah, eu ganhei uma light, vou guardar ela aqui. Ah, eu também ganhei o negócio. Não, o que você ganhou foi isso aqui, ó. Cadê você? É. Taca-lhe fogo. Toma. Bom, mas é o seguinte, vamos lá. Deixa eu falar aqui com o Bartilho já, vamos falar com ele de novo. E pronto, ele falou pra gente agora, tem que falar com ele duas vezes, Spring, Spring User. Agora o negócio é o seguinte, depois de ter falado com ele, Nicolas, depois de ter falado com ele, deixa eu só, deixa eu só falar um negócio bonitinho, porque depois de ter falado com ele, o que que a gente vai fazer? É, a gente... Pera. João, João. Pera aí. Ah, tá. Não, eu tinha confundido com uma outra coisa. Vem aqui, venga, venga, venga. Agora o que que a gente vai fazer? Ó, preste bem atenção. Suba aqui em cima. Como é que tu consegue subir tanto? Sem acabar, tipo, o meu tem um limite de pulo. Uai, eu uso algumas habilidades às vezes. Você tem o Z do teu Dragon Brief, porque você não usa, é só mirar pra cima. Eu não sabia que fazia isso não. Uai, toda habilidade que dá um dashzinho, usa, usa o estilo de luta, vai, usa o Z pra cima. Aí, ó. Caraca, cara esperto. É, mas o negócio é o seguinte, Nicolas, agora o Noé vai resgatar uns bichos que tá preso. Se você vir aqui nessa mesa, ó, tá vendo aqui? Nessa mesa bonitona, eu vou tirar uma foto, porque a gente vai precisar... Dá pra você dar licença? Você tá estragando minha foto. Perdão. Aí, fica na frente. Ó. Estragando não, né? Dando uma melhorada. Decorou? Decorei. O que é essa... Isso daqui é uma coisa do Brasil, essa daqui é a mansão do Doflas, só que a gente ainda não consegue entrar lá. E agora nós vamos resgatar pessoas que estão presas. Vem cá, Nicolas. Vem cá, onde, rapaz? Ah, cheguei. Encontrei. Agora a gente vai aqui no Coliseu. Que no Coliseu... Meu, tem uma passagem secreta ali onde nós vamos salvar uns caras. Vem cá. Tô indo. Você tá indo lá por cima. Ó, aqui embaixo da ponte tem esse lugar aonde tem o enigma que a gente vai precisar fazer. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar nas folhas que a gente, tipo assim, na sequência que tá lá. Então, por isso que eu tirei a foto. A primeira que a gente tem que clicar, ela parece um izinho, que é essa daqui, ó. Posso clicar? Pode. Ah, eu não tô conseguindo. Eu deixei de fazer alguma coisa? Também não consigo. Cara, será que eu pulei algum processo? Não, ó. Ah, é verdade. Ô, meu Deus do céu. Tem que ser o João mesmo. Ô, cabeça. Fala o que foi agora. A gente tem que derrotar o Jeremias. Ah, o senhor Jeremias. É, tem que derrotar lá o usuário da mola. Eu esqueci, mano. Por isso que eu tô meio avoado. Por isso que é o certo, quando eu for fazer essas coisas, eu colocar do lado. Mano, tipo assim, eu já fiz, tá ligado? Mas faz tanto tempo. Que eu já me ai esqueci. É como? Me ai esqueci? É. É, eu também me ai esqueci. Uma dicasinha é, vou pegar a missão dele aqui, Nicolas, que a gente já pega um XPzinho malado. E, ó, o Nicolas. Ô, Nicolas, a Buda é mais lenta, viu? Ah. Esse tempo todo eu usei ela pensando que era uma velocidade extremamente alta pelo tamanho das minhas pernas. Pra mim é pior ainda, porque, tipo assim, como eu sou mink, ela não funciona junto com a mink. Ah. Ah, legal. Então, eu só vou usar assim. Ó, vou derrotar sem você, se tá demorando. Ah, João. Ah, pode ir derrotando aí. Eu pego o último hit. Lararari. Lararara. Lararara. Tô esperando aqui, ô Nicolas. O bicho já tá sem vida. E eu tô aqui. Você demora demais, sou. Ah, perdão, sou. Cheguei, sou. Aqui, ó. Grandioso. Vai lá, derrota ele. Vai. Vem. Vem. Não aguenta, não aguenta. Não aguenta dois minutos. Eita. Ou eu que não aguento dois minutos. Pronto. Agora, skip. No skip. Apareceu pra você aí o negócio? Um chatzinho. Então, beleza. Tá tudo certo. Ainda, inclusive, a gente ganhou um levelzinho. Pelo menos eu, né? Dei uma upadinha aqui de leves. Já ganhei uns pontinhos aqui na faixa. Do jeito que deve ser. Então, agora, meu little parça. Vem cá. Vamos lá de novo. Falar com o Bartilo. E daí sim, a gente vai conseguir ir lá no Coliseu. Pra poder fazer o que tem que ser feito. Resgatar os meliantes. Mas eles são bons ou são ruins? Ah, isso daí eu já não sei. Eu acho que são bons. Vamos falar com ele. Não sei o que, não sei o que. Pronto. Aqui, agora, ele tá mandando a gente ir lá pro Coliseu. Ô, Nicolas. Vamos dar uma aceleradinha aí. Tá muito devagar. Eu tô indo pro Coliseu. Já é pra ir pra outro lugar? Não, tem que vir falar com o cara aqui no café. Eu falei. Tem que vir falar com o Bartilo. Ai, mas eu não tenho essa velocidade toda, não. Ô, agora eu quero pegar esse bicho seu aí. Ô, Mink? É. Ah, é que tu não viu nada ainda, meu parceiro. Ah, mas eu quero do mesmo jeito. Ó, vai lá. Fala com o Bartilo aí de novo. E daí, agora, você pode ir lá no Coliseu. Pronto. Já tô indo aqui rapidão. Até eu chegar no Coliseu, você já derrotou. Não, não tem que derrotar nada ali, não. Ó, mas eu já tô aqui embaixo, já. Cadê você? Ah, calma aí. Sou um homem de um só. Homem? Ah, que fofinho. Ainda bem que você é homem de um cara só. Ah, João. Uai, foi o que você falou? Eu falei que eu sou um homem só. Não, você falou que você é um homem de um só. Era pra ser aquele negócio, tipo, eu sou um guerreiro, eu sou... É aquele negócio de guerreiro, não tem mil guerreiros em um só. Não, é bom. Ó, a primeira letra é essa daqui, ó. Só encostar. Aí o próximo, ele é tipo um símbolo do infinito. Deixa eu ver. Esse daqui, ó. O próximo agora é tipo um C, que é esse daqui. O outro é tipo um S. S. É, tipo um S. Esse daqui, ó. Agora o próximo é um M, de muito feio, de Nicolas. Um F de feio, de Nicolas. Aqui, ó. Agora é um N, de Nicolas feio. E por último é o Bzinho aqui e pronto. Abriu. Abriu, tá vendo que abriu? Aqui, ó. Tão livre. Livre, leve e solto. Andem. Saiam. Saiam. É que tipo assim, né? Aí tem, tem, né? Assim... Eles não vão andar, Nicolas. Eles agora saem quando eles quiserem, entendeu? E, ó. Se você não tem nenhum item ativado, você pode ver que você ganhou um capacete. Ah, mas é muito feio. É feio, mas você não sabe o que ele faz. Hum, então gostei. Ah, mas... Ele deixa a minha cabeça vermelha. Não, mas eu nem falei o que ele faz pra você. Ó, deixa eu colar aqui no... No negócio pra poder tirar essa minha capa. Porque eu ainda não... Não, não... Tipo assim, quando você tá com um item ativo e ganha outro. Você precisa, tipo assim, pegar o outro item lá no baú, desativar e pegar o outro. Enfim, mas, ó. Só pra você ter uma noção. O que que exatamente a gente ganha com o capacete. Deixa eu tirar o Black Cape. O Air Helmet. E aqui a gente fala com o Nerd que ele vai falar pra gente exatamente o que que ele dá. É, peraí. Eu tenho que ativar? Acho que eu tenho que te ativar. Ó lá. Ela... Ela dá... 12% a mais de dano. 12,5% a mais de dano com melee ou sword. E também reduz 5% do cooldown de ataques com habilidades. Agora com o capacete, meu filho. O negócio tá doido, Nicolas. O negócio tá doido. Só que eu deixei a cereja do bolo pro final. Cadê você? A cereja de bolo. Cereja de bolo? É, você falou que deixou a cereja de bolo pro final. É boa pra mim? Eu deixei a cereja do bolo, não de bolo. Ah, e se a cereja for de bolo? Tipo, a cereja de chocolate. Nicolas, eu não vou... Eu não vou nem te responder, tá? Só vem aqui, me siga. Porque eu vou falar pra você ir atrás de flores, tá bom? Flores? Ah, Juvão. Não sabia que você era romântico. Não, eu não sou romântico. Eu não vou te dar flores. Só falei pra você ir atrás de flores. Mas é o seguinte, Nicolas. Basicamente, a gente vai fazer uma outra quest agora. Espero que dê tudo certo. Que nós conseguimos fazer juntos. E é o seguinte. A gente vai falar com um cara que ele vai poder nos dar uma habilidade. Eu ainda não vou falar pra você exatamente o que acontece e tal. Mas ele vai dar uma coisa pra gente. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui se chama Alchemist. Você vai vir agora, vai falar com ele. E ele vai... Vai dar uma missão pra gente. Que é encontrar três flores. Uma amarela, uma vermelha e uma azul. A azul, ela spawna à noite. A vermelha, ela tem alguns lugares que spawna. Mas como tá de noite, vamos focar em procurar a azul. A azul, ela tem alguns lugares específicos. Vem cá, ô meu filho. Elas são gigantes, não? Não, né? Ah, sua gigante já tem encontrado. Vem cá, ô teimosia. A azul, ela tem alguns lugares que ela pode spawnar. Então, basicamente, elas spawnam nessa ilha aqui da frente, onde a gente pega o osso. Tem alguns pontos específicos que ela pode spawnar. E o nosso objetivo é pegar as três, mano. E vale lembrar que, Nicolas, se você morrer com uma no inventário, você a perde, tá? Mas eu vou ter que enfrentar muitos inimigos? Não, você não vai ter que enfrentar... Não, vai ter que enfrentar sim, mas fica tranquilo. Já já você vai entender o rolê aí. Vamos lá. Tô quase chegando. Cara, eu deveria ter vindo de barco, mano. Mas tá sussurro. Depois, na volta, eu acho que eu vou de barco. Iremos. Me inclua nisso. Ah, você ainda é shark, mas tu ainda consegue não tomar dano da água. Tomar dano eu tomo. Ok, só pra dar aqui pra lá, eu tomei 300. Nossa, é que você não viu sem o negócio. Bom, mas... Ah, achei. Cadê você? Tô aqui. Ó, um dos lugares que a flor azul pode aparecer é nesse túmulo aqui, ó. Então, você vai vir aqui, vai só passar por cima e vai pegar a flor. Conseguiu pegar? Não. Ah, e será que só uma pessoa pode pegar? Eu peguei, ó. É, eu acho que é só uma, viu? Ih, rapaz. Ih, lasqueira. Será que tem outra pra pegar? Agora ficou a dúvida. Tô arrudindo aqui pra ver se eu acho. É, não. Eu acho que vai ter que esperar outra noite pra eu poder pegar ela. Você pegou a missão lá? Peguei. Você falou com ele? Bonitinho? Falei. Bonitinho, bonitão. Bom, então qualquer coisa depois a gente vai atrás da outra pra você. Me siga aqui, me siga aqui. Vamos pegar o barco. E agora a gente vai atrás das outras que tem que... Cara, eu poderia pegar Game Pass de barco, né, velho? Porque a gente daqui a pouco começa a andar... Não tô conseguindo acelerar o barco. Deixa aqui, eu piloto. Agora foi. A flor vermelha, ela tem também alguns lugares que ela pode spawnar, então a gente vai atrás dela. A flor amarela, na minha opinião, é a mais fácil e também pode ser a mais difícil ao mesmo tempo. Porque ela tem, tipo assim, um esquema pra poder pegar ela, entendeu? Hum, não tô gostando desses esquemas, não. Não, mas fica tranquilo. Você precisa ter sorte, na real. Se você tiver sorte, você pega ela rápido. Agora, se tiver azar, aí que fica difícil o rolezinho. Mas, ó, já vamos subir aqui, nessa pedra mais baixinha aqui, que foi a mais fácil pra poder subir. E... Caraca, tu já tá aí? Sim, porque eu usei o teletransporte. O teletransporte. E agora a gente vai pegar a flor vermelha. Ela pode estar aqui em cima, numa dessas redondas aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Pode ser que esteja aqui e não está. Pode ser que esteja lá no outro aqui, ó. Também não está. E agora, um dos lugares que pode ser que esteja é na mansão do Doflas, aqui em cima. Então eu já vou subir aqui, ó. Caraca, mas você tem muita energia. O quê? Você tem muita energia. Eu tenho 8 mil. Caraca! 5 caminhões mais do que eu. A vermelha não tá aqui, não. Eita, lasqueira. Não, mas... Pô, tá naquela, não? O quê? Tem um outro bloquinho ali, ó. Como é... No que você... Eita, no que... Qual você foi? No terceiro lá no fundo, você fala? É. Eu tô indo nele. Pode ser que... Pode ser que sim. Eu acho que não, na real. Não tem energia pra pular. Não, não tem... Ela não tá aqui, não. Bom, a outra é a amarela. A amarela, ela meio que... Ela dropa aleatório da gente ficar derrotando esses carinhas que ficam aqui, ó. Esse Swan Pirate. Então, é só a gente ficar derrotando ele, Nicolas, que uma hora ele vai lançar a braba pra nós. Então, ó. Só ficar aqui um tempinho. Caramba, eu tô dando 1.500 de dano. Que uma hora você vai ganhar a florzinha da sorte, da alegria. Então, vamos lá. Voltar aqui, ó. O negócio. O bom é que a gente pode, tipo, ficar upando um pouquinho, né? Não é tanta coisa, mas a gente consegue ficar upando. Então, ó. Você já fica aí também tentando pegar. E vamos ver quem consegue pegar primeiro. Eu acho que eu consigo pegar primeiro. Tipo assim, todas as vezes... O meu vai de terceira. Eu... Tipo, todas as vezes que eu vim aqui, nunca foi tão difícil. Tipo assim, sempre no nono, no décimo, assim, vinha, né? Mas depende muito da nossa sorte. Mas dropa no seu inventário ou no chão? Dropa no seu inventário. Ali, tipo, nos itenzinhos vai aparecer, acho que, flower 3. Eu acho que é a 3 que aparece. É bom tu ir pegando a missão, pra pelo menos upar um pouquinho. É. Eu vou só derrotar esses. E lá vou eu pegar. E fica de olho, né? Porque se aparecer a flor ali, você não fica moscando. Fica derrotando o exato. Ah, eu moscando. Tem como dropar essa flor? Como assim? Eu dropar pra você? Não. Ai. Então eu desejo que você pegue. Não, aqui é aleatório. Tu pode ficar derrotando aí. Não é tipo, ai, eu peguei e você não pega mais. Não. Ah, então eles irão pegar. Exatamente. Cara, não veio, mano. Só porque eu falei, eu tô zicando o rolê, velho. Não é possível. Eu tiro essa zica agora. Cá, tchau. Cabum. Nossa, eu ziquei com força, mano. Não é, não foi, né? Cara, eu... Eu pensei que ia funcionar. Eu ziquei... Mano, eu ziquei com muita força. Não é possível. Ainda não veio nada. Não é dica de nada. Mais complicado que não sei o quê. Não, por isso que eu falei. Ela pode ser fácil ou pode ser difícil. Ah, aqui tá no modo hard. Peguei. Pegou, boa. Ah, agora... Agora você fica me aguardando. Eu até falaria uma flor para outra flor, mas eu não concordo. Hum? Ah, que você é uma flor? Não, esqueça. Ô, meu filho, deixa eu ficar derrotando, Zé. Eu tô miando, calma. Respire. Ah, não. Você tem pouca habilidade. Aí, pronto. Peguei. Eu não vou nem responder o Níclo, gente. Porque até agora ele não conseguiu me matar uma vez. Agora, a gente precisa tentar encontrar a vermelha de novo. Né? Vou dar mais uma atenção em alguns lugares aqui. Pra confirmar realmente, pra ver se ela não tá em algum lugar perdido. Porque, ó. Ela tem chance de aparecer nesse canteirinho aqui. Ela tem chance de aparecer lá nas pedras, como eu te falei. E ela tem como aparecer lá na Green Zone, que é onde a gente tava. Onde foi o começo de tudo. Ó, não tem nada aqui. E tem como não aparecer. Ah, não. Ela sempre aparece quando você coisa missãozinha. Sempre aparece. Então, irei encontrá-la. Cadê você? A impressão minha... Ou tá de noite? Tá de noite, ó. Você já pode ir lá tentar ir lá na Ilha do Zumbi ver se tu encontra. Tô indo lá agora. Mas daqui que eu cheguei pra lá, já fica de dia. Não. Pega um barquinho, sei lá. Faz alguma coisa pra poder dar um tchazinho. Um tchazinho, tchanzão. Tchá, tchá, tcharam. Cara, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Hum. Não tem aqui. Nossa, velho. Que porcarria. É. Não tô achando. A não ser que ela tenha outro spawn. E eu não tô lembrando. Mas pelo que eu me lembre, são esses, velho. Não tem, tipo, um ou outro. Só existe esses. Com toda certeza a afirmação. Da flor vermelha, sim. A não ser que eu tô enganado. Bom, eu vou tentar continuar procurando. De fato. Ah, pera. Eu acho que tem mais um lugar que eu tô me esquecendo. Porque eu sei que ele pode spawnar aqui, ó. Nessa parte de areia. Será que é alguma coisa nessa pedra? Ih, João. Já ficou de dia. Ainda aparece? Não. De dia, não. Ela desaparece. Ai. Anoiteiça. Anoiteiça. Não. Agora vai demorar um pouquinho. Depois eu te ajudo. Porque vai ser tchenso. Bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu encontro logo essa flor vermelha. Vai. E voilá, gente. No último lugar que poderia estar, que era o lugar que eu tava esquecendo. Que fica nessa vielinha aqui, ó. Nesse ladinho do lado ali, ó. Vocês podem ver ali em cima a mansão do Doflas. E agora eu tenho as três flores. É. Ah, agora sim. Eu tenho as três flores. Já tenho o suficiente pra conseguir. Agora eu irei ajudar o menino Nárcolas. Então, mano. Vamos pegar tudo. Fazer tudo juntinho. Bonitinho. Como deve ser feito. Pra ninguém ficar pra trás. Bom, eu e Nicolas estamos com as três flores. E, Nicolas, vou te fazer uma pergunta. O que que você acha que vai acontecer? Vamos fazer essas três flores se unirem e se formar um buquê. Ah, e o que que a gente vai fazer com esse buquê? É... Entregar para uma linda donzela para ela nos dar comida. É... No caso, eu sou comprometido. É... E segundo... Pra que comida? Ah, a comida que eu falei é a fruta. Hum... Entendi. Ó, tô aqui te esperando. Cadê você? Vai falar aqui é complicado, né? Aí. Você não me seguiu? Eu tô seguindo. Mas você tem um velocirápido nos pés? Ué, como que não, meu filho? Tu não veio pro outro lado da ponte, não? Eu tô vindo aqui, ó. Mas, ó. Energia já acabou. Mas por que que você não upa energia? Você tá upando o quê, Nicolas? Energia e a vida. Tá os dois upando junto. Eu tô seguindo o junto. Não. Upa, upa. Sua força. Ah, então... Vida... Não importa. Ah, o certo era dar uma resetada aí, né? Mas... Sei lá. Não sei se pra tu vale a pena. Ó, tem outra flor vermelha aqui, ó. Posso pegar? Ah. Não, não tem como pegar. Mas se você já pegou... Bom, Nicolas. É aqui, ó. A gente vai vir aqui agora falar de novo com o alquimista. Uff. Conseguimos. E só falar com ele, pagar aqui então e pronto. Quero ver se você entende o que que aconteceu. É... Eu não faço a mínima ideia. Vem aqui, vem cá. Pula na água. Pulei. Tá tomando dano? Gostei. Tem como eu ficar mais rápido na água? Não. Ó, mas... Olha isso daqui pra tu ter uma noção. Vem cá. Vamos dar uma volta na ilha só por esse negócio preto aqui? Bora. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Legal. Quer me dar três voltas? Não, eu não ligo. Não, é pra seguir bonitinho. Não, eu tô pensando se você quer me dar três voltas, que eu já nem te vejo mais. Ó, não sei. Depende. Posso cortar caminho? Não, é pra seguir bonitinho. Se fosse pra cortar caminho, eu cortava aqui e já tava lá do outro lado. Ah, João. Nicolas, sem roubar, vai. Eu não tô roubando, eu tô fazendo tudo na verdadeirista e verdadeira. Será que tá fazendo mesmo? Tô fazendo mesmo. Tu acha que eu demoraria tudo isso se eu não tivesse... Ai, caí. Fiquei sem energia. Ficou sem energia? Aproveitar pra pegar logo. Quando veio tava indo pra minhas costas, só pra me humilhar. Não, tô aqui te esperando. Já chegou? Não, velho. Cai de novo? Não. Cadê você? Ué, eu tô aqui te esperando, Zé. Aqui onde? Mentira, a gente tem que voltar à volta. E eu ainda não cheguei. E aí, gostou? Da sua fruta? Olha eu correndo, olha eu correndo, olha eu correndo. Gostei, mas ela seria bem melhor na minha mão. Uai. Você ainda tem chance de trocar, se você quiser. Só que se você trocar a raça, você vai ter que fazer a missão de novo? A minha tubarão é legal, né? Eu não levo dano. É, depois quando você tiver a habilidade dela, ela vai combar muito com a Buda. Então, tipo assim, eu acho que vale a pena. Eu tô com a Mink porque eu tô com a Mink e é isso daí. Pronto, Nicolas. Pegamos a nossa raça V2. Agora tem como a gente pegar a V3. Mas pra pegar a V3 a gente precisa upar mais, ficar um pouco mais forte. Eu acho que agora já tá, mano, assim, no ápice pra gente começar a farmar, começar a fazer os negócios. Família, é isso. Esse foi mais um videozão. Espero de coração que tenham gostado. Mano, deu trabalho pra caramba pra gente pegar a V2. Mas conseguimos. É isso. Fortalece deixando aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E foge.